Com uma vasta programação de shows sertanejos, a Pecuária de Goiânia começa nesta sexta-feira, dia 19. A organização do evento trouxe uma parceria de peso com os cantores da Workshow. Os ingressos variam entre 10 a 40 reais, dependendo do dia. E começando da melhor maneira possível, abrindo os shows deste ano com um dos nomes mais falados do momento, Marília Mendonça canta Seus Sucessos e faz o show do dia 19. No sábado é dia de Gustavo Lima animar o seu público. E dia 23, terça-feira, a festa fica por conta de Zeneto e Cristiano e Cléodibar e Rafael. Dia 26, sexta-feira, a Pecuária vai sentir a potência das vozes das gêmeas mais queridas do Brasil, Mayara e Maraíza. Para fechar essa maravilhosa maratona de shows, dia 27 de sábado é dia da dupla Henrique e Juliano subir ao palco. Além dessas grandes apresentações, tem festa também para o público infantil e religioso. E atenção! Nos dias em que não houver shows, o ingresso vai custar 20 reais. E quem doar um quilo de alimento não perecível paga meia. Agora é só aproveitar a festa. Até logo!